Música Galera, soita! Posso te dar pra vocês aqui a minha playlist Sertaneja E a primeira música É Marília Mendonça Marília Mendonça, a rainha da sofrência Com a música Virão Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço Bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Vamos dizer Neto Cristiano, Banda Corre Vai, vai Quebra a rotina E leva sua mina pra dançar Ao som daquela banda Corre Vai Compra bebida de litro e chapa com ela Vamos agora de Henrique e Juliano Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei Pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E a próxima música Jorge Matheus Minha cheirosa Boa, boa Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Na minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Por último Como não faltar O Gustavo Lima A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Largamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Deixe de perfume no corpo E o sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Que a gente fez amor